Quando o negro fugiu para o quilombo Levou nos ombros as dores que sofreu E jurou nunca mais navios negreiros Pelourinhos, cativeiros e nem correntes nos pés E jurou nunca mais navios negreiros Pelourinhos, cativeiros e nem correntes nos pés Seu canto de dor cruzou terra, céus e mares Coroando nos palmares o seu verdadeiro rei Seu canto de dor cruzou terra, céus e mares Coroando nos palmares o seu verdadeiro rei E hoje no chão de barro da senzala E com momentos e falas de negros redentores Que sob açoites de chicotes indomáveis Dos senhores intorcáveis Osarão falar de flores E hoje passada a quebra das correntes Ainda está presente o martírio de uma raça Que banhou com seu suor essa nação Que ainda espera vir as mãos A verdadeira alforria Mostra Brasil Mostra Brasil, tá fascinado Liberta teus anjos de cor Abre de vez, tua senzala Mostra Brasil, tá fascinado Liberta teus anjos de cor Abre de vez, tua senzala Quando o negro fugiu para o quilombo Levou nos ombros as dores que sofreu E jurou nunca mais Navios negreiros, pelorinhos cativeiros E nem corrente nos pés E jurou nunca mais Navios negreiros, pelorinhos cativeiros E nem corrente nos pés Seu canto de dor Cruzou tarra, céus e mares Coroando nos palmares O seu verdadeiro rei Subi Seu canto de dor Cruzou tarra, céus e mares Coroando nos palmares O seu verdadeiro rei E hoje no chão de barro da senzala Ecolamentos e falas De negros redentores E só que a soite de chicotes indomáveis Dos senhores intocáveis Ousarão falar de flores E hoje que passa da quebra das correntes Ainda está presente o martírio de uma raça Que banhou com seu suor essa nação Que ainda espera abrir as mãos A verdadeira alforia O Brasil Mostra Brasil, tá fascinando Liberta teus anjos de cor Abre de vez Tua senzala Mostra Brasil, tá fascinando Liberta teus anjos de cor Abre de vez Tua senzala Mostra Brasil, tá fascinando Abre de vez Mostra Brasil, tá fascinando Abre de vez Abre de vez Tua senzala 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 Tua senzala